Mas oi, Valdemir, qual é a sua maior especialidade dentro da cozinha? Oi, assim, o que eu mais gosto de fazer ainda está dentro daquilo que eu aprendi. Cozinha italiana. É, isso pra mim é Valdemir, certo? É uma viagem, quando eu vou pra cozinha, que eu vou me inspirar mesmo. São as massas que, inclusive, poucas pessoas conhecem. Eu consigo fabricar minhas próprias massas, meus tipos de macarrão diferentes. E é isso. Eu já cheguei a ganhar um prêmio muito bacana, bem expressivo, com uma receita daqui do Ceará. Foi muito interessante. Só que eu não ganhei pro Brasil, eu ganhei pra Itália. Foi interessante porque, assim, eles queriam um capelete, que é uma espécie de pastelzinho. Mas eles queriam que ninguém soubesse o que era aquilo ali. Era um concurso. Mas tinha que ser gostoso, delicioso e lindo, né? E aí eu consegui juntar. Girimum caboclo, que ele é mais branquinho, mais amareladinho. E esse girimum de leite, que é muito amarelo. Coloquei dentro desse pastelzinho um queijinho cremoso chamado mascarpone, certo? E coloquei dentro dele o nosso queijo da terra. E peguei e coloquei as especiarias da Itália e coloquei dentro. Pronto. Foi batata. Na hora que foram fazer, ninguém sabia o que que era, do que que era, entendeu? Porque o sabor era muito único. Muito único mesmo. E foi daqui do Ceará que saiu. E foi daqui do Ceará que saiu.